E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O Laranjada Larapia e o Confusão Larapia Com 15% de desconto Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar E pegar energético de diversos sabores Só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho Que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Ressurgença Fortuna Skip Trio Rapaziada Só lembrando vocês rapidinho aqui Vazou hein, tá vazando hein Não, não, tranquilo Vocês vão mandar os prints aqui no final das partidas E a gente vai calculando em tempo real ali as melhores de vocês Quantas partidas são hein? Podem jogar até as 8 Até 8 horas Beleza Valeu 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 Nossa, essas melhores partidas Vai ser triste Tem até vergonha de fazer o que É aí É É É É Resurgença Meu Deus do céu Cara, Fábio Você tem que ter umas armas aí, Fábio Tá Tem arma só Jamilis Resurgença Trio Tá aqui Fábio Dá um jeito de arrumar umas armas, véi Você tem que ter uma armopada Eu sei lá Qualquer arma Como é que você vai arrumar uma arma pra você, caralho Pô, você pega a arma sua aí e joga pra nós E joga Tá Suba eu tenho Agora vou ter É Como é que fala Véi, o cara veio pra campeonato Nem arma tem, véi Vitor, eu não jogo COD, véi Ih, cadê aquele COD senegalês Véi, na moral Eu vou ter que Vou ter que falar com meu parceiro, véi Vou ter que falar com meu parceiro Olha aí, ó Eu pelo menos eu tenho Black Cell O Black Cell, você tem o Black Cell? Eu tenho, exato Ah, droga Também tem Black Cell aqui, patrocínio aqui Olha aí, ó A la es lao É A la es lao É isso aí, é A la es lao E aí, Lomar? Aqui deu baixo, véi Aqui já foi já Cadê a Ana Cristina? Não sei não, Caco Cadê o Magimo? Cadê o Ellen? Controle de recuo Vai perder? Poxa Ó Pegou uma raca E aí, viu? Você não faz merda aí não Lembra? É o Camionato, hein? Só o patalho do caralho, véi Quais as metas aí, gente? As metas? As metas é dar tiro, Fábio Por que o meu boneco tem uma tesoura, véi? App Update Ele pensou que era torneio de ar Calma, meu Bicho, o cara, pô Ele não se organizou pra nada, véi Aqui é brisanete, Matheus Eu não sei aí Mas aqui Só pedelinha Ele só disse Que era aqui o race E que era a exigência Nem isso ele me disse Nem isso ele me disse Eu vou até voltar na conversa com ele aqui, ó Ele mandou Acho que eu tava em live na hora que eu respondi O negócio do Camionato pra ele A gente tá indo pra batalha Se equipa, espera Taque, HRM, RAN7, RAN9 RAN9? Vixe Ó, ele mandou É, tem uma RAN9 Ele mandou, né? Cadê aqui? O cara, esse WhatsApp Aqui, ó Ele mandou dia 30 do 1 E aí? Aí eu acho que dá pra ir Meninos que ela tá jogando Valendo a vida aqui Aí eu falei Acho que dá pra ir e tal Que não sei o que Aí eu falei outras paradas com ele E o assunto foi embora Aí eu perguntei Outra parada pra ele E ele nem me falou, pô Que era Aí eu perguntei Quem foi que mandou pra ele, né? E ele não falou nada, pô E foda-se Quem não falou o que? Meu amigo Zanf, e aí, meu capitão? E aí? E aí? Eu errou o meu fechamento Hein? Quem não falou o que, Vi? Tava lá, véi Você não leu Porque eu não quis Tu leu o negócio A gente perdeu 22 minutos aí De jogatina Eu não perdi nada Não, você não Mas e a gente aqui Que vai ficar com você? Eu tava passando Pela revista Cara, nunca mais eu confio nesse cara, véi Nunca mais eu confio nesse cara, véi Nunca mais eu confio nesse cara A mão palir, né? Robinho, tem um boneco que passou por um bucaca? O que foi, véi? Sei lá, véi Oxi, todo melado Todo melado, véi Vou pegar pro Jabu aqui Esse flexão tá esquisito, véi Todo melado, cara, véi Esse flexão tá esquisito, véi Tá doido Resurgência Resurgência Olha, boa Eu tô aqui num campeonato de COD O capitão O capitão não sabia de nada, véi De nada Adivinha quem é o capitão Zanfão, zanfão Zanfão massivo Bicho, depois eu lhe falo, véi Esse cara sem futuro, véi Meu erro é conhecer esse cara É eu, porra Não tem um Peraí Ô, Binho Caralho, eu nem lembro Eu tive que falar pro Jabu aqui Que esse negócio aí, véi O Jabu que é amigo do Zanfão, né, véi Por que com o Vitor? Você não é amigo, não Zanfão, depois de hoje Depois de hoje eu tô revendo essa situação aí de amizade Vamos matar a gente, véi Eu tô com o Tobe Ai, deu o meu aqui Ó o caçambão aqui, véi Ajuda Oxe, Fábio Vai te fuder, véi O Coringa matou Eu peguei o caçambão, véi Ouro Ouro Esse mapa é ganho, véi Esse mapa só tem isso mesmo Aqui não tem arma, não? Nossa, rasguei o cara no meio Ali que nem um cocô Tá aí na sua frente, Vitor Morre não, morreu, acabou Vitor, morreu, acabou, tá? O que é esse presente aqui? Não sei, eu também peguei isso aí Não sei a mínima ideia do que o resto O que é o presente, gente? O cara tá falando aí, ó Fudeu, 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 fudeu Me mamara aqui, me mamara aqui Gente, ajuda, ajuda Tem algumas armas Tem alguma arma bugada aí que não pode ser usada, Zanfão? Sei lá, véi Tem alguma arma panida ou não? Se tomar banho, sai aí, meu irmão Morre, atira A gente tentou o nosso melhor, Mito Cês estão aonde, time aí? Pô, fodeu Eu estou aqui no mesmo lugar Mesma torre, me ajuda Os caras estão aqui comigo Pai, as caixas estão tudo feinhas aqui, Binho Tá ruim aí pra tu também? Aqui atualizou Eu passei 200 anos a jogar Ficou assim, meio Tem paca aí, véi Eu tô sem paca aqui, ó Tem vante aqui, ó Vante Joguei um vante aqui, rodei Tô com o presente rodando aqui, Binho É normalzinho Ajuda aqui, time Tô chegando Perreio de a porra Ó, tem a gente Seguiram a gente aqui Miral de nós Bora, que eu tô de uma hack aqui Cadê os caras, hein, Binho? Só é um, viado Tá doido, hein? Tem cara aqui embaixo, ó Tá subindo, tá subindo Ele não fala com ninguém Ele não fala com ninguém Ah, caralho Bora jogar, Vinho, campeão Ah, porra Vamos jogar, vamos jogar Tá vindo aí, eles tão vindo aqui Olha isso aí Olha isso aí, Vinho Olha isso aí, Vinho, tá ouvindo? Em cima e embaixo Em cima agora Em cima e embaixo Ele tá onde esse cara, hein, véi? Tá em cima Boas novas Chegou aí, ó Aí, aonde, Zan? Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Aqui, ó, nessa álbola Caralho, o cavelo na faca, viado Passando a peixeira na destina De certeza Ele segura aí Que morreu, acabou Foi ser que esse cara era amigo Morreu, acabou, viu? Morreu, acabou Pode apostar aí, pô Só tá um deslocado delay, né? Vou no... Vou no doubt, hein Pode ir lá Que eu tô aqui trabalhando, tá? Bora, 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 bora aí Bora aí, bora aí, bora aí, Vitor Os caras aí em cima aí, ó No telhado Marquei pra você, marquei pra você, Vitor Marcadinho aí, ó No salbelinho No salbelinho Tem um cara aqui Marquei os outros operadores Seja de esquadrão Vai pegar ele Aí, Fábio, na sua frente, aí Matou, batei, batei, calma, calma Pega o cara Peguem a maior quantidade de dinheiro Pra decodificar o sinal Decodificar o sinal? Que caralho de sinal Mano, tô entendendo? É, helicóptero, helicóptero Helicóptero? É, helicóptero Pega na minha linha, é bom que é um peste E a minha, aquela? Qual é a minha? Eu sei lá, mas uma pipulina Jogaram helicóptero aqui, helicóptero Cadê o helicóptero? Marca Jogaram aqui, pô Cadê os carimbinhos? Eles jogaram helicóptero aqui e fugiram Ali, ali, também Marca 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 Naquele prédio ali atrás Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá longe pra mim, velho Tá longe, tá longe, né? Tá avanto, tá avanto, tá avanto Passou, passou Aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Nesse prédio aqui Tem uma galera aqui nesse prédio Vem, vem, vem Tô aqui já, mim Poxa, já tô doido aqui já Tô que nem, eu tô que nem tubinho Pelos telhados Só vem, vem, vem Aqui, ó Quebrei, quebrei um Quebrei um lá Jogaram bom mim Vitor, Vitor estão em choque Vitor estão em choque Tô em choque, tô em choque Tô em choque, atira Mata, mata Já foi, já foi, já foi Já foi Apulou, lá Ó, bom, ó, bom, ó, bom Ó o Pitor, ó, Pitor, ó Pitor, ó, Pitor, ó Pitor, ó Compro o Vasco Compro o Vasco, velho Compro o Vasco da Gama, aí, ó Cadê a Pitor? Cadê a pizza? Compra! Peguei, eu peguei já, peguei o tumbless, o tumblessão. Bora, 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 bora. Comprar um vasso aqui, dá dinheiro pra comprar um vasso. Atira! Toma, 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 bim, 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 aqui, ó. Dinheiro, aqui! Compra! Compra o vasco! Ó o cara aí em cima de você, Fábio! Fudeu, 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 tô na loja, tô na loja! Matei ele, cura lá vivo! Boa, 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 me cura, 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 me cura. Já passa o tumblessão aí? O que? Como o resto vai? Olha eles aí. Olha eles aí aonde, olha eles aí aonde. Amarelo, bim, amarelo. Longe pra caralho e o filho da puta tá ali brincando. 90 metros de distância. Olha eles aí. Aqui, 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 aqui no buraco, aqui no buraco. Tô no buraco, no buraco, tô lá embaixo. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, vem, vem. Não é só não, bim. Mata eles, mata eles, Fábio, mata eles, Fábio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mata eles, Fábio. Tô vendo não, porra. Olha eles aí, ui. Marca. Aqui na minha frente, ó. Essa porra tá delirando, meu irmão. Tem time ou não tem? Tem, só não tem. Ele tá me ouvindo também. Olha ele aí, ó. Pulei maluco. Bora lá, bora lá dois, bora lá dois. Chega lá, chega lá. Morreu, acabou, hein. Cadê eles? Tá aí dentro, tá aí dentro. Vai junto, vem junto. Eita, tocaram fogo, meu boneco. Aqui. Falou, Zafo. Morreu, acabou, Vitor. Corre, corre. Esse pack é muito massa, você pula assim para a coisa. Cala a boca! Ah, não, aí estragou, velho. Aí estragou a partida de Brigere. Vale não, vale não, Senna, vale não. Aí Brigere, na maldade. Cara, tu é burro, tu vai doido sem saber da poção dos caras, porra. Eu falei para você ir embora. Ah, tomar no burro. Gatão buceta da porra. Burro. Parece que isso, mas tá bem pra caralho. Tira a printa aí que a gente matou gente. É, mas aí você entregou. Aí, velho, bicho. Bicho o quê? Bicho o quê? Bicho o quê? Caralho, dano da gente. Bora, puxa logo aí, printa essa porra, vinho. Pera aí, décimo primeiro lugar aí. Printou, Fábio, printou, printou, vinho. Vai, Fábio, manda lá. Pera aí. Oxe, manda aí, tu printou, caralho. Eu printei, vai, 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 vai. Meu irmão, o cabelo não faz nada, velho. Nada. Vai, onde? Você tirou print? Granada lançada. Acabou. Printou? Printei, printei, cadê? Puxou, brota, puxa outro, puxa outro, puxa outro. Printei, 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 ei. E se der resurgência, o Fugger Minença? Pô, Zanfa. Zanfa, puxa outro, Zanfa. Tô passando. Ah, o cara parece que tá os dedos. Parece que, pelo amor de Deus, o tempo passa e o Vitor continua burro, velho. Pô, Zanfa, só mais um gol do Santo aí pra gente ficar bem, hein? Pois é, isso aqui é o duro, velho. Não, mas tá dois a um já, pô. Pabu Koguro, zero quilo? Zero quilo, zero quilo. Só, só assistência. Eu tive 900 de dano e zero quilo. Foi teu fuzil, 1000 de dano e 100 quilo. Mágica da peste. Ah, aonde é isso? Olha o print, cê vai ver. 1000 de dano e 5 quilo. 8, 100 de dano e nenhum quilo. Que porra tá acontecendo, né? Alguém tá roubando aqui, ó, né? Cadê aqueles caras que falaram que é um tal de Wasp 9, velho? É, essa wasp tá aí, já, vô. Deixa eu ver aqui. Eu peguei ela no chão, binho. Essa aqui, ó, WSP Suarme, pô. É, eu tô usando ela aí, mas ela já foi já, vô. Opa, ela tá forte pra caralho, binho. Que tão agora aqui a tal de MTZ, HRM, ARM9, R7 e R9. E uma tal de Paz. Pô, nem deu pra trocar boneca, né? Boneca é esquisito demais, velho. Pô, esqueci de equipar a Basb ali, ó. Eu tô sempre da biga. WSP 90, essa porra. E é, né? Porra, aquela partidinha ali tava boa pra caralho. Esses caras eram umas amoebas. Esses caras que nós tava atrás aí. Dá pra não ter armado muita kill deles. Pra não ficar em último. Você esqueceu disso não, né? Ok. Porque o nosso objetivo é não ficar em último nos campeonatos. Não, eu sei disso, mas... E é, pra mim, era justamente ficar. Então, tipo assim, vamos tentar esforçar pra não... sabe? Aquele do Olheta Vermelho, o cara consegue fazer um pacote, né, Binho? Fazer um pacote? É, de personalizar o menino, kit de vantagem. Sim, inclusive, tem uma que tá roubada pra caralho. É alpinista, velho. Tu pula de qualquer altura esse paraquedas e não toma dano. É, pra ruxar é massa. Eu quero editar uns, velho. Como é que eu faço pra editar aqui? Agora da partida é difícil, velho. Eu já tô com o que eu uso, se foda. Caralho, o cara parece que abriu dentro de uma creche, velho. E o áudio? Ai, estou com medo. Pô, eu vi isso também. Zampa tá sem delay? Esquece, então. Finge que não aconteceu nada. Eu quero o Pássaro Pronto em três... Eu quero o Pássaro Pronto em três, meninas! Tá sem delay, Zampa? Mid. Eu tô com delay, velho. Tá com delay, né, Zampa? Só que é muito inimigo lá. Eu tô com delay. Ah, né? Tá, né? Resurgências. Bora, marca lá, marca lá, Zampa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marca aí, falta um no skip aí, Fabio. Vai começar aqui esse aqui já. Lá na Torre de Saubelão. Bora! Bora! Boa! Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Tem time? Tem time, tem time. Vamos aqui. Infelizmente tem, Zampa. Agora, velho, só fica mandando esses 38 pro cara, velho. Pelo amor de Deus! O cara já chega com 38 dessa peste, men. Ah, mapanga do... Bora, 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 time, bora, time, bora. Ti, rapidão comigo, ó. Aqui tem que ser salpe salpe, pingle pingle, tá? Ó, tem cara aqui, viu? Na minha frente, aqui, perto da tua esquerda, Zampa. Olha ele no mapa aí, tem um brigando. Não. Não tem. Ó, tá gritando aqui já. Tem um ataque aéreo de rapaz menino aqui, ó. Peguei uma arma no chão aqui, que aparentemente dizem que é meta. Opa! Tirotei aqui do lado. Ô, Zampa, sacovador foi? Não, não, tava trocando aqui do... Oi! Inimigo chegando na A.O. Mosquito hostil online. Mosquito hostil online. Tem um cara na cara da frente aqui, Zampa. Calma, não mata ele não. Ele é o último desse esquadrão aí. Se a gente manter eles vivos, dá pra farmar muito nesses caras que eles são bem ruins, né? Tá aqui, tá ligando aqui dentro. Acho que ele tá aqui sim, atirando, que nem o Dodói. Aqui, na minha frente. Ai! Eles mobilizaram o mosquito. Os inimigos mobilizaram o Bandierre. Tá descendo na A.O., ó. Tá voltando aí, o amigão. O amigão três dedos. Cadê o três dedos? Cadê o C, três dedos? Aí, ele aí, ó. Entrou na casa do C. Tá com o Vitor. Ó, o três dedos. Jesus chamou, Jesus chamou. Levantou o braço. Esse aí é o famoso três dedos. Cadê esse cara? Tá aqui em cima da torre, ó. Ai, tem outro. Deu, dois, é dois. Entra, 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 entra. É dois, é dois aqui, ó. Um em cima da nossa casa. Vixe ele pular, vixe ele pular. Morre não, morre não. Morre não. Boa! Boa! É, o cara chegou aí. Só corre, Pabllo, só corre. Sabe qual foi a parada? Botasse aí, véi? Vou morrer. Não, não, não. Abre caixa. Corre, Binho. Corre 14 segundos, véi. E abre caixa, animal. O Zanf, ele vai brigar lá, hein? Eu morri por causa desse cara. Eu fui jogar fumaça lá pra ver se dar certo, véi. Fico lucrando com o meu irmão. Deu bom, né? Voltei já. Tem um cara em cima do C aí. Tá atrás de mim. Tá, então atira nele, troca atira agora. Troca atira agora. Troca atira agora que nós estamos ali. Tô comigo? Tá nu, ele tá nu! Boa! Vem, Victor. O cara tá atirando de sniper. Preciso de ajuda. É, eu entendi a sua ideia. E foi linda, né? Mas me fudeu porque você não deixou entrar. Você pede pra eu ir. Será que você me trava na porta? Pede pra eu ir e me trava na porta. Pede pra eu ir e me trava na porta. Victor, acabou. Morre. Morre. Fábio, tá vindo mais um. Dois! 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 É dois! É dois! Dois! Nossa, ainda cobrei mais dois, Fábio! Mas morri, tá? Não importa ali, não! Tá, vou cair no loadado aqui. Espera só que você voltar aqui. Dois! 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 Dá pra ir agora! Tem reforços chegando na área! Ó o John três dedo aí! É ele, viu? Fábio, 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 Fábio! O John três dedo tá com vida! Vai, vai, vai! Ele tá morto aqui! Vai, tá se fudendo! Se fudeu! O John se levou a tapa na cara! Olha aí, Fábio! Olha o John três dedo aí, porra! Pegou ele? Peguei, peguei. Tá aqui comigo o outro. Tomei! Fábio! Detectando transmissão pictografada. Aqui, velho! Vem! Joga aí, Misa! Socorro! Que aqui eu tô! Eu vou jogar essa caixa que tá abaixo! Caralho, cara ali! Caralho, cara ali! Na minha frente, é o bem! Iiii! Tem metralhadora aí, Zanf! Metralhadora! Aqui, ó! No chão aí, ó! Pega aí! Pega aí, aonde? Eita, porra! Cadê? Lá no gás! No gás? Sim! Vê daqui o tiro do gás, ó! Aqui! Pega o cara aí, gente! Olha o cara aí, velho! No chão! O cara tava deitado e ia ouvir essa peste! Que? Eu passei e ia ouvir esse icono! A gente tá entre os primeiros! Continuem! Seu colega tá remobilizando! Muito bem! Eu só vi um negócio vermelho em cima e o cara tava deitado! Eu tenho um! Eles mobilizaram um mosquito! Mobilizaram um mosquito! Cuidado! Olho no céu! Hã? Mosquito hostil online! Mosquito hostil online! Boa, caralho! Boa, caralho! Carminha de clir, de clir! Bora! Regrupar! 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 Jamba! Vem pra cá! Tomei tiro! Tomei tiro! Não sei nem da onde! É, fica aí brincando sozinho, tá? Não! Vitor! Ó... Tá! Aqui... A gente tem que pensar aqui pra bol- Ó! Homem bêcego! A gente precisa! Sher de destroy! I'mCu mio! Cadê vocês? Tenho uns caras aqui no cemitério! Aqui na minha frente tem um! Eu caía ! Eu caía aqui, ó! Cemitério! Cemitério. Binho, cemitério. Nessa direção aqui, Binho. É, Binho. Corre. Ai, ai. Abre o caixa aí. Já fecha, hein. Ah, derrubei. Mas tinha um cara na esquerda, velho. Em cima. A mão acaba tá rogando dodói, velho, aqui. Mobilizaram o mosquito, viu? Tem um cara lá em cima. Você viu, né, Zanfa? Você viu, né? Zanfa, o cara tá por aqui, ó. Marca ele, não é que vocês vão estar. Tá. Aquela caixa de Zé Boneco tá onde? Que caixa de Zé Boneco? Não cai a caixa de aumento ainda, não. Ó, tá em cima ele aqui, Zanfa. Os dois, ó. Embaixo de mim, velho. Marca aí. Tô marcando, mas agora ainda que eu vou... Tá, não volta, né, velho? Que arma da babônica é essa aqui que eu peguei, velho? Fodeu, fodeu. Tem cara aí com Zanfa, velho. Tem, pô, tem. Marquei ele, velho. O último do esquadrão. Tem, né? Ai, caralho! Fodeu. 38, 5 sem bala. O cara passou em cima. Eu peguei de novo. O Zanfa não morreu? Vamos com, Guru. Como é que tá aí? Cai, 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 cai. Tá ruim, tá ruim. Tem cara aqui. E na minha, em cima ali. Cadê o Vitor? Vitor, como é que tá aí? Aqui... Sei lá, velho. Os caras tão próximos e eu tô meio desarmado. Que? É, nóis, pô. Aí, contou aqui lá, 5 quilos. 38, então, vadiou lá, meu amigo. Faltou bala, velho. Foda. Eu troquei de arma lá e não tinha outra arma. Acabou. Morreu, acabou, viu? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Eu tô carregando, filho da puta! Morreu, acabou, morreu, acabou. Ele tava carregando na hora, velho. Zanfa, dá a calma aí. Eu tô voando aqui. Vamos, morreu, acabou. Não cai onde? Vamos ver. Vamos esperar o vinho também. Lá nas coisas tem gente lá. Tem, né? É. Vamos centralizar melhor, né? Ele pegou o balão aqui, ó. Bola, Zanfa, eu tô caindo, caralho. Dá pra cá. Vem aqui, ué. Vem pro lado de cá, ué. Vai, não. Não, não, não. Salve, não, não, Binho, 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 Binho. A gente morreu ali. Você fica panguando, Binho. Não foi alimentado, não? Não comeu proteína quando era mais novo, não? Você tá escutando o capitão? Cai aqui, Vitor, comigo. Vitor. Cai comigo aqui, Vitor. O cara aqui em cima. Você me trouxe pra morte, filho da peste. Vem, porra. Não comeu, não, também, quando era pivete. Teve que ir na casa do capitão. Vem, Vitor, vem comigo. Ele tá em cima aí. Cai ele aí, ó. Olha ele aí, Vitor. Olha ele aí, Vitor. Me revive! Me revive! Desgraça! Me não, velho, ele me abandonou, esse filho da puta! Alô! Tá aqui, tá aqui, dentro do prédio. Você tá lá de cima, né? Tem cara que pede pra caralho, Zampo. Eu tô tentando pegar item aqui, que tá foda, viu? Pega essa arma, pô. Empata aí embaixo, velho, caralho. Aí, na minha vez, desatei... Ah, não, ainda tá... Ó, morreu, acabou, vô. Fudeu, tem cara ali. Pode tirar, Zampo. Pode acerto. Ó, espera aqui. Para, você vai voltar pra luta. Metei aqui. Cai aqui, cai aqui, cai aqui, time. Cai aqui, time, 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 comigo, time. Cai comigo. Vem, 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 Fábio Koguro. Vem, Fábio Koguro. Cuidado. Cuidado, Fábio Koguro. Vem. Peste, moza. Fui, matei um cara aqui, mas morrei pros outros dois ali. Pera aí, velho. Vou ter que multar muito barulho desse filho da puta, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pera, Fábio. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Calma. Tá bom? Tô aqui. Tá comigo? Tô. É Fábio Koguro. Boa, 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 boa. Calma. Cara, velho. Deixa eu fazer uma zoada aí, viado. Eu tô precisando de prata. Ó, tem cara aqui, ó. Ressaram a galera aqui. Fábio, Fábio Koguro, Fábio Koguro. Comigo. Bora, bora, bora. Gaste aqui, Taz. Ó. É Fábio Koguro? Hum. Então vem. Bomba. Não mexe, não mexe com isso. É Fábio Koguro? Tá comigo? É, tô aqui. Ó, tem cara falando aí, tem cara falando aí. Tá aí, tá morto. Bora, 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 bora. É Fábio Koguro? É ele, é ele. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, cara tá aí, cara tá aí, cara tá aí. Tá aí, ó, ó, ó. Ó, o gajo, o gajo, o gajo, cair, empurrando a gente. Calma. Tem que ter calma. Tem Fábio Koguro aqui, não é? Aqui, ó. Tem que ter calma. Eles mobilizaram o guardião. Peraí, Ruta, Ruta, rapidão. Ó, tá tendo tiro ali. Não, não, não. Mexe com isso. Fábio Koguro. Tem cara rindo doido aqui. Zan, prazer, Zan, vai de que sai, Zan. Vai de que sai, Zan. Não, aqui tá cedo, tá cedo, tá cedo. Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Não precisa sair. Escolar, escolar, escolar aqui, escolar aqui. Agora, ó. O cara aqui em cima. Peraí. Tem não, tem não, tem não. Olha ali, Zan, ó. Arma do cara ali, véi. Arma do cara aí em cima, pô. Meu Deus, ele atirou no Fábio, véi. Bora, pô. Acaba a panca. Ele atirou no Fábio, cara. Ele atirou no Fábio, cara. Que tava com o lado dele sempre. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ó, tem cara vindo aí. Calma, eu tô botando pra cá. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Oi, tá aqui embaixo, ladrão. Tá aqui embaixo, nós. Vambora, Fábio Coupa. Vem, Fábio Coupa. Vem, Fábio Coupa. O cara aqui embaixo. Fábio Coupa, calma, calma, calma aí. A gente tá bem aqui. Falei, sei lá, tá, tá, tá. Ó, 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 ó. Ó, deixa ele ser matado, deixa ele ser matado, deixa ele ser matado. Ó o cara aqui em cima, com a gente. KG, desampo, KG, desampo, ali ó. Nem pintão da fosa, pelo amor de Deus. Você se revide, né? Tranquilhado. Peguei ele, Fábio. Digo bem, tá caído aí, ó. Caído aí. Caralho! Boa! Pera, rapaz! Que isso, Fábio Coupa aqui, rapaz. Eita, pô, joga a dor. Que isso, Ju, pra que não vai ganhar esse campeonato até hoje? Que isso? Se me prendam e se preparem. Se me prende. Aqui é Fábio Coupa, que tá aqui. Não é Patifaria, não, não é Semizinho, tá? Não é Blúdio, não é o Erlinho 2P, é Fábio Cúrgulo. Porra! Não tem respeito. Véi, jogar sério é muito chato, véi. Ela fica sem respirar, pô. Fábio, teve uma hora que ele, tudo do lado dele, subiu, ele atirou em você, véi. Ele atirou, né? Ele atirou, ele, véi. Esse cara, pô. Ele me chamou pra parada. Ele me chamou pra briga, véi. Ele me chamou pra briga. Me abandonou, véi. Me abandonou esse cara, pô. Vamos abrir o placar e tirar a print e mandar lá, viu? Já mandei, filho de quenga. Primeiro lugarzinho. SMzinho, 4K, horrorosão. Cadê você, meu menino? É melhor que eu faça.